O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá, porque ele salvará o seu povo e os seus pecados. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo tecido. Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o comprador de impostos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o cananeu e Gilda de Estaiote, que foi o treinador Em Jesus, em nome de sua oração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis que a internação Mas livrai-nos do mal Amém Depois de rezar Jesus se aproximou da multidão E começou a ensinar-nos O Senhor que esteja apelhejada Jesus assina para o povo E perguntei em tamanha brutalidade Perguntando aos agressores Aquele de vocês que eu estiver pecando Que atire a primeira terra Diante do silêncio da multidão Jesus dá a mão a Maria Magdalena dizendo Mulher Levanta-te Vá E não pegue mais Deus abençoe Amém. 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 E por aí, isso é o meu povo. Amém. E por um lugar. Eu trago os filhos. Eu trago os filhos. Quando juntos para a mesa. E tirar que esta mesa nos sustenta. Nos caminhos as pessoas. Enquanto viviam. Jesus disse. Eu lhes garanto. Um de vocês vai vir também. Os discípulos ficaram muito tristes. E perguntavam em destino. De quem o Senhor estava falando? Amém. 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 Amém.